Mãe Quer dizer beijinho, me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Mas você sempre viu morrer além Todos os olhos conseguiram ver Eu porque você orou e não venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Eu te agradeço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Quem te conhece Te quer Mãe Você é tão bonita Mãe Você é tudo de bom Mãe 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 Quer dizer que é amor Mãe Quer dizer que é amor Mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer que é amor Mãe Quer dizer que é amor E acha que eu sou especial Mãe 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 Mãe